Trabalhadores da educação estadual estiveram reunidos em Florianópolis nesta quarta-feira e decidiram suspender a greve por 60 dias. A repórter Angélica Varaschini esteve ao vivo em frente ao Instituto Estadual de Educação, está ao vivo, em frente ao Instituto Estadual de Educação aqui em Florianópolis e vai atualizar as informações pra gente neste momento ao vivo. Boa noite, Angélica, pra você. Conta então pra gente em relação à Assembleia dos Professores, se movimentou a praça, se foi difícil essa decisão e tudo o que aconteceu. Obrigada pela participação. Olá, Gabi, Cleiton, a todos no Tá Na Hora. Exatamente o que você falou, a Assembleia aconteceu hoje à tarde e movimentou a praça pra decisão então da paralisação da greve dos professores estaduais de educação aqui do Estado, ao menos por 60 dias. É isso que ficou definido na Assembleia. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Santa Catarina, não foi fácil tomar essa decisão, porque eles realmente discutiram, avaliaram, entraram em debate sobre o encaminhamento e o cenário da mobilização. Parado por 60 dias a greve. Segundo o Sindicato, se o governo do Estado não atender as reivindicações da categoria, a greve pode retornar. São vários itens que a categoria pede desde mais ou menos 15 dias. 15 dias atrás que foi quando começou a paralisação dos professores e trabalhadores de educação do Estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui, vou até sair um pouquinho para Oliveira mostrar, na frente do Instituto Estadual de Educação aqui em Florianópolis, onde teve uma paralisação não total, como vocês podem ver aí, salas de aula com as luzes acesas aqui, milhares de estudantes vêm para as aulas no período da manhã, da tarde e da noite, e agora sim estão em aulas, mas teve a paralisação de alguns professores durante essa greve que aconteceu, que começou há 15 dias. Terminada essa greve, amanhã voltam então os trabalhos desses professores e trabalhadores de educação. Como eu disse, 60 dias, dois meses. Então, na metade do mês de julho, mais ou menos, os professores vão se reunir e de acordo com o sindicato, se o governo do Estado não atender as reivindicações, a greve pode retornar, a paralisação pode retornar aqui em Santa Catarina. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Angélica, pela sua participação. Angélica Varaschini falando ao vivo de Florianópolis.